Se tá doido! Salve, alunos lúdicos! Se tá doido! Presente aqui para o projeto social do professor Lúdico com os alunos da Escola Pública de Campo Limpo Paulista, a Escola... Governador... Um touro, cara, é, cara. Recebemos, então, do nosso amigo João Marcelo Melo, cara. Olha aí, ó. Recebemos isso aqui. Então a gente já vai abrir essa caixa. Roda a vinheta, então, dos nossos patrocinadores e padrinhos. Roda! Confiram nossos patrocinadores. Comitiva dos Dragões. Lima Hobbes. LVL Artists. Quantum 3D. Tom Collins. As madrinhas e os padrinhos do professor Lúdico. Olha lá, então, né? Ó. Show de bola. Show de bola. Vamos abrir essa super caixa. Vamos ver o que é que veio para a criançada aí, né? Do projeto. Vamos abrir essa linda caixa. Como é que abre? Por aqui, né? Justo, professor. Por aqui. Por aqui. Isso. Sim, que abre essa caixa. Pai do céu. Estou levando um... Estou louco, mano. Ah, aqui. Hum... Achei o lugar. Muito bem. Vamos ver o que é que veio aqui. Visão geral. Ô, louco, bicho. Ah, ele mandou aqui, então, para a gente. War game aqui, bicho. Nossa, quanta coisa. Que legal, cara. Que legal. Deixa eu só tirar para a gente ver. O que é que é? Parece que é... Dá uma olhada aqui. Miss está aparecendo. Eu não sei o que é. Parece aqui uns... Uns zumbis e tal. Eu acho que é isso mesmo. São zumbis. Um zumbis. Bacana, hein? Vou até tirar aqui do lado. Aqui para baixo. Para vocês poderem dar uma olhada melhor. Deve ser isso aqui, né? Ó. Rapaz do céu, hein? Cadê as cabeças? Aqui está do outro lado. Vamos dar mais uma olhada do outro lado. São zumbis. São... Parece um war game de zumbis isso aqui, cara. É, mas legal. Aqui tem vários... Dá para fazer um monte de coisas com isso aqui, né? Não só... Para usar... Para fazer um montão de coisas. É, pelo que eu estou vendo, são zumbis mesmo. Tipo... Um zumbi guerreiro, cara. Soldado. Caramba, hein, mano? Show de bola, cara. Show de bola. Show de bola lá. Nossa, quantos, cara. Vem um montão aqui, professor Lúdico. Para paleta lúdica. Pô, legalzão. Legalzão mesmo. Uma garançada vai gostar de pintar esses monstrão aqui, bicho. Eu vou ensinar eles também a montarem, né? Vai ser bacana montar com eles. Fazer a colagem e tal, né? Poxa, então... Cara, muito obrigado, então, viu? Senhor João Marcelo Melo. Caraca, cara. Presentão. Puta, agora tem miniatura aqui. Para pintar muito, muito, muito. Daria até para ampliar, né? O nosso... O nosso... A nossa ação. Uma paleta lúdica. Não é verdade? Que bacana aqui. Vou mostrar as cabeças para vocês. Será que no branco pega? É, o branco pega melhor. Olha lá, que bacana. Olha aí as cabeças dos monstros. As armas. Braços. Os tórax. O louco bicho. Tem até um bicho saindo do peito ali. Mas aqui, feminino, masculino. E os membros inferiores aqui também, ó. Que bacana, cara. Que bacanudo mesmo, né? Show de bola. Muito obrigado, então. Viu, caramba? Mandou esse tantão aqui, pessoal. Olha quanto. Né? Pô, bacana. Então, para você aí que curte pra caramba o professor Lúdico e seu projeto, entre em contato se você quiser doar alguma coisa, né? Afinal de contas, esse projeto do professor é sem fins lucrativos. É só pra gente, né? Só pra gente ensinar, né? E também multiplicar a quantidade de pintores de miniatura, pintores de figura. E agora também, pra eles conhecerem um pouquinho o que é uma miniatura de Wargame, né? Eu queria saber qual que é a marca disso, se é GW. Eu não encontrei em nenhum. Aqui, nada escrito, né? Que bacana. E vou ensiná-los também como reaproveitar todas essas grades, né? Certo, galera? Então, fico aí no super agradecimento pro seu João. É, seu João Marcelo Melo. E também tem a entrevista do João Marcelo Melo aí no canal do Professor Lúdico, hein? Tá certo? Então, um beijo do Professor Lúdico. Curta o vídeo se gostou pra caramba. Se inscreve no canal. E se gostar, vira membro aí, né? Vira padrinho, que ajuda a gente pra caramba. Até a próxima. Fui! Salve, alunos lúdicos! Venha fazer parte você também da família lúdica, apoiando o nosso canal, sendo um padrinho ou uma madrinha. Ou através do Apoie-se, ou através aqui também, no Clube de Membros do Professor Lúdico. Juntos somos mais fortes. E você vai ajudar a gente a permanecer com o nosso trabalho legal pra caramba. Com duas entrevistas semanais com as personalidades dos hobbies. E também com o Professor Lúdico na bancada ao vivo, te ensinando a praticar o hobby. Então venha fazer parte e garanta descontos exclusivos, vídeos restritos. E também acesso ao grupo do Professor Lúdico lá no WhatsApp. Isso mesmo, cara. Nossa família lúdica discute o hobby 24 horas por dia. Tá certo? Então venha, ajuda a gente a ficar mais forte e mantenha o projeto do hobby vivo. Uhul! Você tá doido? Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma